Para as Olimpíadas e Paralimpíadas, ano que vem no Rio de Janeiro, a aposta é na capacitação integrada na área de segurança. Com um investimento de 15 milhões de reais no Ministério da Justiça, mais de 30 mil vagas foram ofertadas para vários setores. É para valorizar a troca de experiências. Participaram diversas instituições que atuam na segurança pública do Rio de Janeiro, como Polícia Militar, Defesa Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Federal. O seminário discute a capacitação de profissionais de segurança para atuar em grandes eventos, que segue algumas premissas. Dentre elas, a capacitação sempre ser feita de maneira integrada, ou seja, todas as instituições que têm aquela atuação participem desse processo. Segundo, que essa capacitação seja proveitosa também, não só para o profissional pessoalmente, mas também para o cotidiano da segurança pública de grandes eventos. A ideia é que as forças de segurança troquem experiências de capacitações que desenvolvem com seus efetivos para preparar para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça está investindo 15 milhões de reais em mais de 30 mil vagas de qualificação para profissionais de todos os setores. Do total, cerca de 15 mil vagas serão disponibilizadas em plataformas de ensino à distância. Cerca de 1.700 vagas são em cursos de idiomas, por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego. Até agora, já foram utilizadas 6.300 vagas presenciais de 140 edições de cursos. As ações de capacitação são as mais variadas possíveis. Nós capacitaremos em idiomas, em libras, controle de estudo civil, atendimento ao turista, procedimentos aeroportuários, retomada de aeronaves, preparação antiterrorismo, ações de inteligência, capacitação na área de inteligência. Ou seja, nós procuramos mapear todas as ações que o profissional de segurança pública terá de adotar durante os Jogos para que ele receba uma prévia preparação. Então, eu diria que praticamente todos os eixos de ação que nós atuaremos, teremos profissionais preparados e capacitados. Os cursos incluem a capacitação para operar novas tecnologias de segurança, como os balões de monitoramento por vídeo em tempo real, adquiridos pelo Ministério da Justiça e entregues à Polícia Militar do Rio de Janeiro e à Guarda Municipal para a utilização no dia a dia já antes dos Jogos. A primeira turma de 20 oficiais da PM já concluiu o curso.